Bom dia turma, hoje o vídeo fazer aqui mesmo, moro logo ali em cima, dentro da cidade Vai vir aqui só olhar os lambuzinhos cantando, montanha ali, vai ser de salve hoje, mandar um salve aí para a turma Leozito Snipe, um salve, Diana Aventura, Abelha Música e Aventura, Jean Liberato, Câmara de Trilha, Cedro, Oeste e Visão Sertão Bruto, um salve aí para todos Snipe, Mamedé, Mamedé Olha, estou cantando Tavares, Almir Figueiredo, JR Snipe, olha, tem muitos JR Snipe, Mina Júnior, Snipe Pro, Isabel Isa, Life Outdoop, Zezinho 13, Canal Chumbo em Ação, Snipe Faísca, Sonho da Pesca, Tayroni Pesca, Léo Cássio Pesca Esnipe, Zezinho Reusca, Snipe Reusca, Tinha Berrosa Snipe orçou, Tiago Sar, Esnipe A Poder A Poder Tinha a Tzio Paulac Esnipe R.C. Pesca e Sobrevivência Rony Naip Renato Lima J.J. Yogi Esse aqui não dá para entender muito não, mas Grotos Jack Leone Alex Ling Ling Meliponário Abelha Nativa do Sertão Bonfim Júnior Bruce Silva Cozinha do Leandro Olha Vilela Cebolinha e Naip Fabinho Pescador De Barranco Olha Deixa eu ver se dá uma chamadinha aqui Bora ver se ela responde Respondeu longe Olha 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 de novo Tem muita Olha a serra Olha a serra Olha a serra Olha a pedra Valeu turma Esse foi um vídeo de salva aí para turma ao som das lambu fique todo com Deus e até o próximo vídeo valeu mesmo